Olá, boa tarde, eu sou a professora Lucena Manhães, eu sou docente da Escola de Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, eu sou docente integrante nesse tempo de pandemia, resolveu utilizar as redes sociais para, na verdade, ampliar as nossas conversas e compartilhar conhecimento, trocar, aumentar nossa troca sobre esse tema e tem sido muito rico nesse tempo, eu acho que a pandemia nos motivou a usar esse espaço e tem sido muito enriquecedor, então a gente tem feito essas séries de gravações com algumas pessoas que a gente tem convidado para falar de temas que têm interface com vegetarianismo e hoje eu estou aqui como docente integrante do projeto para apresentar a aluna Fernanda Fernanda Fernandes, ela é docente, ela é discente da Unirio, ela está no sétimo período, ela é integrante do projeto Vegan também, a gente tem o maior prazer de ter ela como parceira lá no projeto e ela vai estar aqui, na verdade, sendo, fazendo a mediação, né, desse bate-papo com a nossa convidada de hoje, então eu agora vou passar a palavra para Fernanda e a Fernanda vai iniciar aí o nosso bate-papo, tudo bem, Fernanda? Oi, tudo bem? No episódio de hoje, nós vamos estar entrevistando a Tayane, que é nutricionista, eu até anotei aqui para a gente poder falar sobre o vídeo dela. A Tayane é nutricionista, pós-graduada em Ayurveda, mestrando em segurança alimentar e nutricional, na Unirio também, professora e também palestrante. Queria te agradecer, Tayane, pela presença, por estar compartilhando esse momento e o seu conhecimento com a gente, que é um momento muito enriquecedor, com certeza, para todos nós. E vamos começar, né? E aí a gente queria saber como que a medicina Ayurveda chegou na sua vida, se foi no período da faculdade, se foi antes, se foi no período da faculdade, se foi antes. Bom, oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, né, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui, primeiro porque é um projeto que eu tenho muito carinho, na verdade, né, por ele ser da Unirio, uma faculdade que eu me formei e que hoje em dia eu voltei para casa, então todo mundo em casa aqui. E é sempre bom contribuir, né? E aí, né, essa primeira pergunta, isso me faz relembrar os tempos da graduação, porque realmente eu comecei a pesquisar e conhecer a partir, quase no último período, assim, foi no sétimo, não, foi no nono ou décimo período que eu fiz cinco anos de faculdade, né? Então, durante a graduação, eu participava de um projeto de extensão que chamava Horta Comunitária. E esse projeto, ele acontecia numa instituição filantrópica que abriga crianças, que é parceira da Unirio, né? E lá a gente executava a Horta, executava o projeto. E além da Horta, né, das atividades em si, com as crianças, né, porque era um lugar que abrigava crianças, a gente fazia atividades de educação alimentar e nutricional. Dentre várias atividades, uma delas era oficinas culinárias. E a partir dessas oficinas culinárias, que eram vegetarianas, né, na época, tanto pela, por escolha das integrantes do projeto, né, de trabalhar com o vegetarianismo, quanto até pela facilidade, né, de, talvez, né, preparações, a gente optou por ser um projeto mais voltado para o vegetarianismo. E a gente submeteu num congresso que se chama VEGFEST, que é o maior congresso vegetariano, né, da América Latina. Não sei se é da América Latina, na verdade, mas o maior congresso vegetariano, assim, do Brasil. E, na época, em 2013, ele aconteceu em Curitiba. Então, a gente levou para, né, para esse congresso. Lá no congresso, apresentamos, né, o projeto, foi super bem recebido, foi bem legal, né, porque tratava vegetarianismo na infância, não é uma coisa muito comum de ser vista, principalmente naquela época, né. E eu adoro olhar os livros, né. Então, nos estandes dos livros, tinham vários livros, né, enfim. E aí foi um lançamento que tinha, se chamava Nutrição Evolutiva. Era um livro do Gabriel Cousins. E eu não comprei na hora lá, mas, assim, eu lembro que uma amiga que estava comigo comprou. E eu deixei para ir comprar depois. Mas foi o primeiro momento que eu vi esse livro, né. Depois eu acabei comprando. E no desenrolar desse livro, tinham várias outras perspectivas a partir da alimentação e da nutrição, né. Então, não apenas tratamento de doenças, pelo modo mais tradicional, né, que a gente vê hoje. E a Ayurveda era uma das formas que se tratava dentro dele. E eu me apaixonei, assim. Se tratava bem superficialmente, mas eu achei que fazia muito sentido. E aí tá, né. Enfim, né. Nesse período, eu estava no final da faculdade. Finalizei meu TCC, mas logo no ano seguinte, eu comecei a procurar muito sobre a Ayurveda pela internet. Encontrei um seminário em São Paulo. Eu fui, assim, um seminário de um final de semana. Eu fui. Saí do Rio de Janeiro e fui. Peguei o ônibus. Enfim, foi para conhecer um pouquinho. Curiosamente, esse seminário, depois, posteriormente, eu fiz uma pós-graduação com a instituição que fazia a execução desses seminários. E quando eu retornei, eu retornei mais apaixonada ainda, né. Porque eu vi que aquilo fazia realmente muito sentido e que era aquilo que eu queria trabalhar, né. Eu queria trabalhar com uma alimentação e nutrição mais voltada para esse âmbito, que depois a gente pode falar um pouquinho mais. No início, eu fazia uma tutoria, né. Eu estudava, me fazia leituras e aí eu sempre acompanhava, uma pessoa me acompanhava. Então, era quase um professor, né. Todas as minhas dúvidas ele ia tirando, né. E a gente ia conversando sobre. Até que eu decidi fazer a pós-graduação. Foi em 2015. E foi isso. Eu não parei de estudar até agora. Ainda bem. Que bacana. E aquele livro plantou a sementinha, né. Você não levou o livro naquele momento, mas dali em diante. Ai, meu amor. Foi. Estava aberta para isso, né. Que bom. Tudo bom. E quais são os princípios da medicina de vida? Você pode contar para a gente? Posso. Quem não sabe muito sobre. Eu mesma, assim, já estudei sobre. Até antes de entrar na faculdade também. Que era algo que eu me interessava bastante. Mas os princípios, exatamente, eu não tenho, assim, parecido. Então, vamos falar. Basicamente, né. Porque, assim, claro que não ia dar para eu falar num tempo que a gente tem. É, exatamente. É uma coisa bem extensa e complexa. Mas, assim, simplificando. Ayurveda é uma palavra que tem duas raízes. Ayos, que significa vida. Ayurveda e Veda, que significa conhecimento ou ciência. Então, quando a gente une essas palavras, é o conhecimento ou a ciência da vida. Né. Então, basicamente, se estuda a vida. Muita gente chama de medicina. Muitas pessoas chamam de filosofia. Ele fica ali, eu acho que, no meio desses dois. Né. Mas, ele é considerado o sistema de saúde mais antigo do mundo. Né. Tem cerca de 5 mil anos. Interessante, depois eu posso falar das atualidades, né. E esse sistema de saúde, ele considera o indivíduo como um todo. Né. Então, a gente não olha apenas, não sei, sua dor de cabeça. Ou a sua constipação, né. Pensando na parte da nutrição. Ele vai olhar tudo o que a gente, tudo o que pode influenciar mentalmente, fisicamente, energeticamente. Enfim, que pode estar relacionado ali. Geralmente, é uma base que se relaciona com uma autogestão da saúde. Né. Que, geralmente, a gente faz através de uma alta observação. Isso eu tô bem, assim, explicando. Né. Algumas práticas que a gente pode usar na Ayurveda são respiração, meditação, yoga, né. Eu vi que vocês têm um desses episódios, né. Falando sobre yoga. Então, também fala sobre alimentação. Então, a gente pode caminhar por vários ramos, né. Vários âmbitos. E todos esses influenciando o nosso bem-estar, né. A Ayurveda, ela entende que o ser humano é um indivíduo eco-centrado. Onde a gente é regido e influenciado por todas as linhas da natureza. Porque nós somos natureza, né. Então, tudo que tá presente na natureza, também tá presente dentro da gente. Então, influencia a gente, né. Então, as estações do ano nos influenciam. O período do dia. O lugar onde a gente mora. As nossas relações familiares. Enfim, o tipo de alimentação, né. Então, tudo acaba... Tudo que é natural acaba nos influenciando. As pessoas, elas tendem a ter uma individualidade muito individual e característica, né. Então, pensando na parte que geralmente as pessoas conhecem, né. A gente olha mais isso falando sobre os doxos, né. Muita gente, quando escuta falar de Ayurvedas, pensa logo em doxa. E sim, a gente pode considerar o doxa. Mas antes dos doxos, a gente considera os elementos da natureza como sendo a nossa principal constituição, né. Então, na Ayurveda, a gente considera que são cinco elementos. Terra, água, fogo, ar e éter. E todos esses elementos, em diferentes concentrações, estão em mim, em você, na Luciana, na plantinha, na nossa comida. Enfim, e a depender dessas proporções, né. Todos têm todos esses elementos, mas a depender dessas proporções, existe a forma como esses objetos, ou pessoas, ou enfim, plantas, animais, se expressam para o mundo, né. Então, basicamente, nós somos seres que temos muitos elementos. Em alguns momentos, nós temos o nosso equilíbrio perfeito, que é quando a gente, quando o espermatozoide e o óvulo se juntaram, se uniram, e ali trouxe a nossa constituição original. Mas, ao longo da nossa vida, né, entra aquela coisa que nós somos influenciados e regidos pelas influências da natureza. Isso pode alterar, desequilibrar, ou mudar um pouquinho, né, dependendo do lugar que a gente mora, das nossas relações, todos aqueles fatores que eu falei. E, a partir disso, algumas vezes, isso sai do nosso estado de equilíbrio perfeito, de bem-estar perfeito, né. Então, isso pode gerar alguns desconfortos, algumas características que não são tão interessantes no momento, né. Então, assim, tem gente que fica sem apetite, tem gente que sente uma dorzinha de cabeça aqui, tem gente que fica um pouquinho mais de gás, né. Tensão na parte nutricional também, tem que relacionar os dois. Então, quando a gente pensa em uveda, a gente pensa, geralmente, em elementos. E, basicamente, a gente pode pensar em doxas, né, já que os doxas são a junção de dois elementos. Então, doxavata é a junção de ar e éter. Então, as pessoas acabam tendo uma característica maior desses dois elementos. Se vocês fizerem rapidamente, eu falo que o ar e o éter, né, ele é, geralmente, mais seco, mais fluido, mais instável. Então, as pessoas tendem a ser também assim. O doxapita, ele é formado por água e fogo. Então, pensando nas características desses dois elementos, ele é mais fácil de ser transformado, né. Pensando no fogo, então, enfim, relacionando com a digestão, ele é mais explosivo, ele é mais quente, enfim. E o doxapita, ele é a junção de terra mais água, que, pensando nesses dois elementos, a gente pensa em estrutura, né, oleosidade. Quando a gente mistura água e terra, não sei se vocês já colocaram argila no rosto, né, a gente fica com a pele mais, um pouco mais oleosa. Ela devolve essa hidratação, né, geralmente, no final. Então, é basicamente isso, assim, bem básico mesmo. É, depois a gente pode falar de uma forma um pouco mais aprofundada em algum outro momento, em algum outro evento. Mas, assim, pensando em explicação dos princípios, basicamente isso. Então, é interessante. E, como você mesma falou, né, pra gente puxar um pouco a alimentação e, principalmente, a alimentação vegetariana dentro desse assunto, né. E de que modo, de que forma que a medicina e a vida se relaciona com a alimentação vegetariana. E eu acho que você podia comentar também como que isso chegou pra você na sua trajetória, né. Se a alimentação vegetariana veio relacionada com o conhecimento que você obteve sobre a medicinaria uveda. Ou se primeiro veio a sua relação com o vegetarianismo e após veio a medicinaria uveda. Me conta pra gente também um pouco da sua vegetação. Essa relação com o vegetarianismo, né, essas buscas, enfim. Isso aconteceu antes da uveda. Tanto que o congresso que eu fui, né, apresentar lá o projeto, era um congresso específico de vegetarianismo. Eu tive a sorte de, na minha época de graduação, por mais que não tivesse o projeto de vocês lá, né, seria ótimo. Mas eu tive professores que eram muito incentivadores, né, dessa busca de conhecimentos diferentes. Porque realmente, em 2013, em 2012, pouquíssimo se falava sobre nutrição vegetariana, né. E acho que isso em todas as faculdades. Todo mundo que eu já perguntei comenta a mesma coisa. Então, tudo que é mais diferente, fora do convencional, isso acaba demorando um pouquinho. Mas chega, né. Então, eu já tinha, já pesquisava bastante sobre novas formas de se alimentar, né. Então, pesquisava sobre alimentação viva, pesquisava sobre vegetarianismo, sobre como eram produzidos nossos alimentos. Tudo isso eu já pesquisava, né. Então, ele surgiu numa outra forma, olhando pra uma outra perspectiva, né. Que pode estar, e aí respondendo essa pergunta, né. Que pode estar relacionada com vegetarianismo, mas não necessariamente, né. Então, assim, a Ayurveda, ela não é vegetariana. Mas, ela pode ser, a depender de quem tá praticando ela, né. Então, quando a gente pensa em Ayurveda, a gente sempre pensa em Índia, né. Porque é o lugar de origem dela. E na Índia, a cultura é muito de consumo de... Tem aquela questão da vaca ser sagrada, né. Então, o leite é uma coisa bem honrado. Então, se utiliza muito elementos lácteos na alimentação indiana. Assim como também se utilizam outras carnes, que não as carnes bovinas, né. Muita gente não sabe disso, mas isso acontece. E aí, a gente tem que entender que a Ayurveda de Índia, por mais que a Ayurveda seja, tenha sido formada na Índia, né, inicialmente. Elas não são exatamente a mesma coisa, né. Então, quando a gente pensa numa alimentação Ayurveda, é claro que tem uma influência indiana. Mas, pra ser Ayurveda, a gente precisa considerar o local onde está sendo executado. A gente precisa considerar as pessoas que estão realizando essa prática, os hábitos, os costumes. Tudo isso precisa ser levado em conta. Assim como, né, quando a gente pensa numa nutrição moderna, tudo isso deveria ser considerado, né. Então, pra ser realmente individual. Então, pra gente pensar numa, sei lá, um tratamento, né, de meio-estar, de saúde, a gente precisa individualizar pra ser mais assertivo possível. Na Ayurveda também. Então, lembra que eu falei sobre os elementos, né? Então, nos alimentos, também existem esses elementos. Então, seja um alimento vindo de origem animal ou vindo de origem vegetal, a gente consegue, mais ou menos, né, entender essas substituições que são interessantes que sejam feitas, né. Então, pra quem não consome, né, pra quem é vegetariano, pra quem é vegano, ou até que tem algum outro tipo de, que prefere não consumir qualquer outro tipo de elemento, né, de alimento. A gente tem que considerar e tentar entender qual que é o elemento que essa pessoa está precisando. Ela está precisando de, sei lá, um pouquinho mais de fogo nesse organismo, né. Então, a gente vai pensar em algumas comidas que podem incentivar isso, né. Ela está precisando um pouco mais de ar. A gente também vai pensar em um pouco mais, algumas comidas que se relacionam com isso. E aí, nessa questão das comidas, a gente pensa nos sabores, né. Que a gente sempre pensa em todos esses sabores, né. Então, que na Ayurveda são, a gente pensa em seis. Então, o doce, o azedo, salgada, distringente, picante. E o... Calma aí, salgada, distringente, picante. E, calma aí. É amargo. Amargo, isso. Exato. Então, a gente, a partir desses elementos, desses sabores, né. A gente consegue direcionar esses elementos. Então, não é vegetariano, mas pode ser. Que legal. Muito bom. Luciana, você quer perguntar para a gente poder bater um papo? Um espaço, um... Então, assim, foi muito legal o esclarecimento, Tayane. E, assim, eu confesso, assim, como a Fernanda falou aqui no início, né. Já li algumas coisas, assim. Mas é óbvio que eu não tenho conhecimento que talvez você tenha. Porque você vem, né, estudando. Mas eu tenho curiosidade, né. Eu fiz uma... Um curso. Que talvez você tenha conhecimento, né. Que é um curso de funcional-chefe da Nutrinho Escola. E tem uma aula de Ayurveda, né. Então, a gente acaba tendo uma pincelada ali. Mas é claro que é muito superficial, assim. Porque é uma aula só dentro do universo. Que é essa medicina. E aí, ouvindo você falar que fui fazendo link com aquilo que eu já ouvi. Com aquilo que eu já li, né. E, sem dúvida alguma, é alguma coisa que a gente precisa trocar mais, sabe. De repente, ter mais oportunidades como essas aqui. Para a gente falar mais. Para a gente divulgar mais. Para a gente trocar mais. Porque é enriquecedor. E a gente vai aprendendo com o outro. Né. A gente vai fazendo essa troca. Mas eu acho que é isso. Eu gostei muito de ouvir você falar, assim. Porque ela perguntou o que chegou primeiro, né. Se chegou primeiro o vegetarianismo ou a coisa da medicina. Que você esclareceu. Não necessariamente precisa ser vegetariano. Mas acaba que tem um link muito forte, né. Acaba que as pessoas acabam caminhando na mesma direção. O vegetarianismo, o vegetariano. Ele acaba buscando, né. Esse tipo de medicina. E ele vai trocando as informações da medicina Ayurveda. Com aquilo que ele já pratica. Que é o vegetarianismo. E eu acho que o curso que você fez. Deve ser o de muitas pessoas. Que vão ouvir essa gravação aqui. E vão se identificar, né. Então, eu achei que foi super interessante. A forma como você colocou. E a forma como a gente vai divulgar isso. Porque eu tenho certeza que quando a gente colocar lá. Outras pessoas vão se identificar. Talvez eu fiquem dúvidas. Eu não sei. Mas eu fico pensando. Talvez eu fiquem dúvidas. Das pessoas que estão começando a trilhar esse caminho. Caramba, será que é isso mesmo? Será que eu devo, né. Será que não? Será que tem tudo a ver mesmo? E aí, olhar para alguém que está cursando esse caminho. Que está gostando, está apaixonado. Está se dando certo. Está vendo sentido? É bacana, né. Sim, com certeza. Acho que isso a gente influencia bastante gente. Positivamente. E eu estou gostando muito de ver. Porque, assim, não sei se vocês sabem. Até esqueci de falar. Recentemente, o CRN, o CFN, na verdade. Ele publicou uma resolução. Onde ele aprova a realização das práticas PICS, né. De saúde, né. Que é as práticas integrativas e complementares em saúde. Que a Ayurveda faz parte delas. Já no Sul, já do Ministério da Saúde. Já faz um tempinho, desde 2017. E mês passado, mês passado, em janeiro, eles liberaram. Eles consideram como sendo uma prática também do nutricionista realizar essas ações em saúde. Então, né. Mais ainda. Muito legal. E eu acho que, assim, essa notícia que você traz para a gente, ela se torna, assim, ainda mais interessante. Porque grande público desse trabalho que a gente vem fazendo e divulgando são os nossos alunos. São outros alunos. Alunos de nutrição. Que, daqui a pouquinho, são profissionais de nutrição. Que estarão no mercado, né. E que aí já começam a entender que eles podem lançar a mão dessa ferramenta que é a medicina Ayurveda. Então, é estudar mais. É claro, a gente sempre fala isso enquanto docente. Que a gente não consegue abranger de uma forma, na sua totalidade, né. Todo esse conhecimento na sala de aula, da graduação de uma maneira geral. Porque é muito específico. Mas a gente faz, por isso existem os projetos de ensino, de pesquisa e de extensão. Que é para a gente despertar o interesse no aluno. Para que no decorrer, durante a caminhada, ele busque estudar, busque mais conhecimento. Busque fazer aliança com pessoas que já estudam sobre isso. Como você fez quando você ainda estava na graduação. Para ampliar o olhar e poder, quando tiver já formado no mercado de trabalho. Ah, poder lançar a mão dessa ferramenta e ajudar ele como profissional, né. Ah, ajudar a vida das outras pessoas que precisam disso. Então, eu acho que assim, essa notícia foi muito legal. E eu acho que vai ser um start, assim, para muita gente que já está caminhando aí. No aprendizado da medicina Ayurveda. E vai começar a buscar mais. Porque já entendeu que é o caminho, né. Eu acho que é isso. Exatamente. E se vocês quiserem, enfim, quem estiver assistindo, né. Entrar em contato comigo. Pode entrar que eu divulgo o lugar onde eu fiz, né. O curso, né. Existem outros hoje em dia também. Então, fiquem à vontade. Se há dúvida, há conversagem. Legal. Muito bom. Se a gente puder deixar lá, quando a gente postar, o Fernanda, né. Os contatos da Tayane, se ela disponibilizar. No Instagram. E os conhecimentos no Instagram dela. Tem muita informação legal. Acho que vale a pena. Ah, que bom. Muito legal. É a galera que gostou, que quer saber um pouco mais, vai lá. Entra no Instagram dela. Vê o que ela tem postado. Curte. Ela já se colocou à disposição. Troca informação. E é isso, né. A gente fazer realmente o que o nosso projeto se propõe. Uma grande rede de diálogo. Né. Para a gente ampliar conhecimento. Bom, eu acho que foi muito legal. Eu queria muito agradecer à Tayane pelo tempo. Por disponibilizar todo o seu conhecimento, a sua experiência. Muito obrigada. Queria agradecer, Fernandinha. Obrigada por você estar aqui e mediar esse bate-papo. Muito legal. Obrigada também. Muito obrigada. Quero agradecer em nome da professora Elane Lima. Que é a coordenadora do projeto. Certamente, hoje ela não pôde, ela estaria aqui. Mas nós queremos agradecer a todos os colaboradores desse projeto. Nós temos diversos professores. Diversos alunos que fazem todo esse projeto acontecer. Toda a ação do Projeto Vega. É a ação de um grande grupo. Né. De docentes e discentes. Todos no mesmo sentido. Então, eu queria agradecer a todos vocês. E a galera que está assistindo. Curte. Vai lá. Curte. Compartilhe. Marca. E vamos juntos que a gente pode melhorar o mundo. Obrigada aí. E eu acho que por hoje é só. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Obrigada, Tayane. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, Fernanda.